Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Governo Federal apoia o Acre, que sofre com a cheia do Rio. Tropas do Exército foram enviadas para ampliar esse apoio. Além disso, o Minha Casa Minha Vida vai ser reforçado para atender desabrigados. Produção industrial cresce 2% em janeiro. Também cresceu em janeiro a oferta e a procura por voos dentro do próprio país. Foi o maior nível mensal em 10 anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil Tchau, tchau! Tchau, tchau!